Uma festa terminou em tentativa de homicídio no Rio de Janeiro. Em depoimento à polícia, a vítima, uma cantora de funk, afirmou que o ex-marido pode ter contratado o atirador. A festa acontecia neste hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A cantora deixava o local com o atual namorado. Em depoimento à polícia, MC Samanta disse que um homem desceu de um carro, efetuou vários disparos em direção ao casal e fugiu. Os dois não se feriram. Os tiros acertaram alguns carros. Um homem que trabalhava no evento e o ajudante ficaram feridos por estilhaços de bala. Por telefone, ele disse que foram momentos de pânico. Foi um susto para mim e para os meus ajudantes. A gente pensou que fosse algum assalto, algo assim, e continuamos escutando o que foram os tiros. Acho que aproximadamente uns 10, eu não consegui contar direito. Aqui na delegacia, MC Samanta contou que não conhece o atirador. Segundo ela, há dois dias teria recebido um telefonema do ex-marido com ameaças de morte. Isso porque a funkeira teria recorrido à justiça por falta de pagamento da pensão alimentícia da filha de 8 anos do casal. O ex-vereador Cristiano Girão Matias está em liberdade condicional há nove meses. Ele foi condenado a nove anos de prisão por formação de quadrilha e crime eleitoral. Cumpria pena em um presídio federal de segurança máxima em Rondônia. O advogado dele não foi encontrado para falar sobre as acusações da ex-mulher. Samanta tem três passagens pela polícia por ameaça e associação ao crime organizado. Samanta tem três passagens pela polícia por ameaça e associação ao crime.